Essa bitch é psicopata, essa bitch é psicopata Tá com a nova engatilhada, tá com a nova engatilhada Essa bitch é psicopata, essa bitch é psicopata Sem moscar é só rajada, sem brincar ela me traga Essa bitch é psicopata, essa bitch é psicopata Tá com a nova engatilhada, tá com a nova engatilhada Essa bitch é psicopata, essa bitch é psicopata Se moscar é só rajada, se brincar ela me traga Conheci uma menina, ela meio perturbada O trampo dela é sinistro, se moscar ela te mata Mas a mina é maneira, mano, ela é muito gata Mas não tá pra brincadeira, parece que não tem arma Porque nós é igual, ela com o instinto assassino Eu com o instinto animal, na cama nós se entende Sexo é surreal, conexão divina a nível celestial Ela é atleta o bem, mas com o instinto mal Me chama no diajo, anjo de guerra brutal Bad vibe fatal, fala nossa, que isso? Eu trago a fumaça, tô chapando a sinistro, e se é do bom? Não é o maior vício, a bitch gamou Mas sem compromisso, também gamei nela Mas nem o vacilo, agora eu tô na linha de tiro Essa bitch é psicopata, essa bitch é psicopata Ela tá com a nova engatilhada, tá com a nova engatilhada Essa bitch é psicopata, essa bitch é psicopata Se moscar é só rajada, se brincar ela me traia Conheci uma menina, ela meio perturbada O trampo dela é sinistro, se moscar ela te mata Mas a mina é maneira, mano, ela é muito gata Mas não tá pra brincadeira, parece que não tem arma Porque nós é igual, ela com instinto assassino Eu com instinto animal Na cama nós se entende, sexo é surreal Conexão divina a nível celestial Ela é afeto bem, mas com instinto mal Me chama no diajo, anjo de guerra brutal Bad vibe fatal, fala nossa, que isso? Eu trago a fumaça, tô chapando a sinistro, e se é do bom? Não é o maior vício, a bitch gamou Mas sem compromisso, também gamei nela Mas nenhum vacilo, agora eu tô na linha de tiro Na linha de tiro DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Agora eu tô na linha de tiro